A Alcobaça conta agora com o moderno PSF. A inauguração aconteceu nesta sexta-feira e atraiu um grande público à Praça São Bernardo. Além daqui que tem um centro odontológico, vai ter duas cadeiras de dentista, lá continua o céu com três cadeiras também de dentista. Aqui é um investimento 100% recurso próprio do município da saúde. Quais outras benfeitorias na área da saúde estão previstas? Nós vamos reformar todos os postos de saúde, vamos estar construindo, eu falei em dois, mas devemos estar construindo mais três postos de saúde. E além disso, eu tenho intenção, reivindicação das comunidades, é uma sala de atendimento nas comunidades do nosso município. Legenda Adriana Zanotto